Bom dia, boa tarde a todos. O vídeo estava saindo um pouquinho atrasado essa semana, tivemos feriados na semana passada e tivemos algumas atividades fora da sede do INPE, São José Santos Campos, então atrasou um pouquinho o vídeo, mas vai aqui o resultado de tudo que nós fizemos nos últimos dias. Durante a SBPC ainda, na semana que aconteceu a SBPC, logo depois da abertura, quando nós falamos no vídeo passado, nós voltamos à cidade de Curitiba para assinar um convênio com a Prefeitura. Na presença da senhora ministra de Estado, Luciana Santos, do prefeito Ronaldo Lessa, nós assinamos um convênio com a cidade da Prefeitura na área de educação, para instalação de pluviômetros em todas as escolas do município, numa educação ambiental envolvendo a criança para mostrar as mudanças climáticas e a variação no ciclo da chuva e o efeito disso na arborização da cidade dentro do programa daquela Prefeitura de rearborização da cidade de Curitiba. Tivemos também a visita do Dr. Bill Nelson, astronauta da NASA e senador Bill Nelson também e presidente atual da NASA, onde nós discutimos parcerias entre o INPE e a NASA. Com a presença de diversas autoridades nacionais aqui do Brasil, incluindo, de novo, a nossa ministra Luciana Santos e o presidente da Agência Espacial Brasileira. Tivemos reunido também nessa semana com a ministra Luciana para tratar de assuntos pertinentes ao ministério, incluindo o anúncio que a ministra Luciana fez com a presença do INPE e da ministra Marina Silva, os dados do DETER consolidados. E tivemos o aniversário de São José dos Campos, dia 27 de julho, ao qual nós reinteramos os nossos parabéns já ofertados naquela data importante para o INPE, onde o INPE se insere na cidade de São José dos Campos. Tivemos reuniões com o presidente do INPE na sequência, ali no dia 28, e tivemos também reunião da direção na segunda-feira seguinte, onde nós tratamos diversos assuntos de interesse da direção, que inclui o esforço que nós estamos fazendo para recuperar o credenciamento, a discussão em torno do credenciamento do programa de pós-graduação em engenharia, onde nós insistimos que tem que ser feita uma ação muito enérgica por conta dos professores que têm que programar um novo curso repaginado, trazendo de volta esse importante curso para o lugar, o patamar que ele merece. Então nós temos feito todo um esforço. Também nós tivemos reunião com uma empresa, a Cron, para tratar de CubeSats, como nós recebemos, nós vemos anunciando sempre todas as empresas que nós recebemos aqui, princípio da isonomia e publicidade. Tivemos a poasse do novo diretor do campus da Unesp, aqui em São José dos Campos, que tem a área de odontologia e de ambiente, área ambiental, ciências ambientais. E tivemos, agora na semana que se encerrou, a cerimônia de aniversário de 62 anos do INPE, que ocorreu dia 13 de agosto. Então, celebramos. Foi uma data importante para sempre agradecer os nossos servidores que tanto se empenham pelo INPE, mas também para lembrar que no dia 20 agora temos 20 anos do ocorrido do acidente de Alcântara. Nós fizemos, então, a nossa singela e humilde homenagem, que eu solicitei a todos que se sentissem à vontade, que participassem junto comigo, com 21 segundos de silêncio, em homenagem às 21 mortes e 21 famílias que perderam seus pais e mães naquele acidente. Depois, ainda temos uma reunião na UNIR, Universidade de Rondônia, Federal de Rondônia. Nesse caso, foi no campus de Giparaná, no campus de Giparaná, um dos oito campi da UNIR, para tratar das questões meteorológicas e dos efeitos climáticos naquela região. E também desenvolvendo e avançando nossa parceria, como nós temos feito em toda a nossa gestão, abrindo os muros do INPE, derrubando os muros e abrindo os portões para todas as universidades e instituições que querem trabalhar conosco. Na quinta-feira da semana que se encerra agora, nós tivemos a abertura da SRR, que é uma revisão de fase, em inglês chama System Requirements Review, que aconteceu dia 10 de agosto, pela manhã, é a System Requirements Review da plataforma P100. Plataforma de 100 kg da família PMM. Nos mesmos moldes da P250, temos a P100, que está avançando e avançando rápido. E a primeira missão que deve testar essa plataforma deve ser o satélite CYBERS. Então fizemos a abertura da SRR, presidida pela comissão que faz a avaliação com membros externos para garantir a isonomia e os avanços de fase desse importante programa que é a miniaturização dos satélites que nós estamos fazendo, com a qualidade que o INPE sempre emprega em todos os seus projetos. E para fechar a semana, nessa sexta-feira, que se encerrou agora, nós tivemos reunião no Rio de Janeiro com a DHN, a Divisão de Hidrografia Naval da Marinha, e o CIMAER, que é o Centro de Meteorologia da Aeronáutica, Centro Integrado de Meteorologia da Aeronáutica, para discutir, e com a presença do diretor do IMET também, o Naur. Então tivemos DHN, CIMAER, IMET e INPE reunidos no Rio de Janeiro para discutir os avanços na questão da previsão do tempo, previsão numérica do tempo por parte do INPE, previsão do tempo por parte do IMET, e os avanços e os produtos que nós lançamos, como por exemplo, o lançamento que nós fizemos no aniversário do INPE, que além de falar do importante projeto de desenvolvimento tecnológico da astrofísica, que foi a SPARC 4, nós também aproveitamos e lançamos a previsão subsazonal. De novo, não é climatologia, é previsão numérica do tempo, é modelagem do tempo, não é cenário numérico, não, previsão do tempo de 30 dias, que nós fizemos semana 1, 2, 3, 4, avançando a previsão do tempo como nós viemos fazendo em toda a nossa gestão, atendendo as demandas do país. Por enquanto é isso, foram dias intensos, desculpa não mostrar o vídeo com a regularidade que eu gostaria de uma vez por semana, por causa dos feriados que aconteceram, feriados de São José dos Campos e os compromissos que nós tivemos fora da sede, mas estamos retomando semana a semana, gradativamente, vamos tentar informar toda a comunidade. Um beijo no coração de todos e nos vemos na semana que vem. Forte abraço!